Banda, beija-pua e DJ Juninho Portugal O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir